Música Numa abordagem de rotina, um homem comandado de prisão em aberto foi preso por policiais militares. Ele estava em um estabelecimento comercial na PR-483 por volta das 22h30min. Robson Cristiano Venuti Scrilow, de 24 anos, que tinha contra si um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro, resistiu à prisão. Ele foi detido e encaminhado à 19ª SDP para a lavratura do flagrante.